Música Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo novamente para o canal Jump Force, isso mesmo rapaziada, vamos testar aqui alguns personagens novos de DLCs novas que eu ainda não trouxe para o canal, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vi que aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário E vamos aqui rapaziada, vamos ver aqui todos os personagens que temos disponível hoje no Jump Force rapaziada, então vamos começar aqui com o Goku, Vegeta, Trunks, Frieza, Piccolo, Cell, Luffy, Zoro, Sanji, o pirata barba negra né, a Hancock O Sabo, Narutinho, Sasuke, Kaguya, Gaara, Kakashi, Boruto, Seiya, Shiryu, Ryo, esse Ryo eu não sei de que anime ele é, Kenshiro, Ichigo Kurosaki, Renjabarai, Heizen, Rukyan Aí temos aqui o Gon, temos aqui o Killua, temos aqui o Kurapika né, temos aqui o Rissoka, temos aqui o Jotaro, temos o Jio, temos o Yusuke Urameshi Toguro, 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 T DLC, temos aqui a Krugin do Hunter x Hunter que veio pro DLC, temos aqui o Armart que veio pro DLC, temos aqui o Madibu Gordo que veio pro DLC, temos aqui o Bakugo que veio pro DLC, temos aqui o Hitsugaya pro DLC, temos aqui o Madara, temos aqui o Grinjou que também veio pro DLC, temos aqui o Lao que veio pro DLC, temos aqui o Todoroki que veio pro DLC e as novas DLC que vieram foi o Meroen do Hunter x Hunter que é o vilão e o nosso Riei do Yu Hakusho que veio pro DLC também, então vamos testar aqui Riei, vamos testar aqui o Meroen e vamos pegar, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, eu quero jogar com, deixa eu pensar, deixa eu pensar, já sei, Samurai X, agora aqui vamos colocar tudo aleatório, tudo aleatório e vamos escolher uma tela, vamos aqui pra Paris, vamos jogar em Paris, só lembrando que ainda não é inscrito, se inscreve, quem já é, compartilha, clica no sininho hein rapaziada, pede pros amigos se inscrever, quem puder virar membro do canal ajuda bastante, vocês não sabem quanto, sem mais delonga, vamos que vamos, Sasuke vs Riei mano, os dois usa espada da hora, e também o Sasuke tem o, aquelas chamas negras que eu esqueci e o Riei também, ixi, é um aterazo né, então o bicho vai pegar velho, eu não lembro aqui os botão, faz tempo que eu não jogo mano, eu tô no meio do que temos ainda, faz uma cota que eu não jogo, é que eu carrega, ok, ok, aqui é o outro ataque, faz muito tempo que eu não jogo o Jump Force Red, vamos ver aqui o poder, peguei, nossa vai bem longe mano, gostei, vamos ver esse outro ataque dele, gente, fogo né, calma, peguei, 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 carregar, calor do purgatório é o nome desse outro ataque dele, beleza, daqui é de dar um dash pra frente, como que é o dash, calma rapaziada, e vai ser, boa, Merwin, boa Merwin, vamos ver os ataques no Merwin, golpe real, mais um, esse tem que ser de perto, pelo jeito é, nossa, da hora, esse aqui gostei muito, calma aí, pico, mas não dá pra você não, pico, nossa, velho, esse aqui é da hora, hein, calma, deixa ele vir pra perto, eu quero rir, eu quero rir, rir, eu quero rir, ai, já comecei tomando, na cara, calma, tô indo pra fora daqui, aí, boa, nossa, arregaçamos, arregaçamos, boa, vamos rir, ai, não, eu quero rir, ai, mano, apertei errado, sabia que ele ia soltar especial, é muito forte o especial dele, mano, mano, tô apertando errado, é só dar um toque, mano, tô segurando o botão, o que é que ele ia, vou pra cima, ok, e vamos andar de novo, pra longe agora, vamos pras casas dos zodiacos lá, ó, e agora receba, peguei, dragão negro, sinta chamas negras nas terras, da hora, aí volta pra ele, e ele abre o terceiro olho, nossa, mano, o Hiei é muito rápido, velho, muito bom jogar com o Hiei, gostei, gostei, vamos mais umas partidas aqui, vamos mais uma, vamos escolher outros personagens, vamos lá, vamos escolher outros personagens, eu vou pegar agora o Goku, não, não quero o Goku, Vegeta, vamos pegar aqui o Todoroco, e vamos pegar o Sucuramesh, agora tudo aleatório, tudo aleatório, tudo aleatório, e vamos escolher o Vale do Fim, vamos lá, vamos lá, vamos Vegeta, tá, ele já foi pra cima, nossa, caramba, o Manibu já chegou daquele jeito, e vamos pra cima, vamos pra cima, caramba, 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 já me trouxe uma mão de chocolate, caramba, mano, caramba, caramba, avati, caramba, 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 e eu vou lá na frente na cara velho é isso aí eu me agarrou velho mano ele é muito forte velho vou perder para ele mano para cima o mano não jogou nada velho, não jogou o especial dele a hora do Todoru aí você tem poder de um poder de um enjeiro quanto de forma né mano o ar8193 Caramba, mano. Boa. O pouco o ataque dele vai para longe. Calma, calma, calma. Peguei. Peguei nada, mano. Ele é muito rápido. E agora receba. Peguei. Não, ele me pegou primeiro, mano. Já era. Caramba, mano. Esse Madibu é fogo, hein. Vamos, Tudorou. Moro. Queime. Verme solente. Caramba, ele agarrou, mano. Caramba, minha sua vez. Vem para a batalha. Caramba, boa. Agora que eu consigo movimentaroso. Forde a meia! Oh, é? Não, é isso que eu estou dizendo! Pelo menos peço! Estou fazendo isso! Estou fazendo isso! Estou fazendo isso! Bem, vou ser o que você quer! Estou fazendo isso! Estou fazendo isso! Você pode ser! Ai, caramba. Boa. Choke Gun! Boa, sabia que ele ia vir pra perto. Boa, boa, Yusuke. E agora recebo o meu... Leitão! Mas a Bimaru dele é muito alva, é muito longe, velho. Consegui meu mundo de lentar, ó. Isso fica legal. Ai, deu ruim. Putz, eu não tô na defesa, mano. Vai me pegar, hein. Mano, esse especial dele é muito legal, velho. Não vou prazer. Não vou prazer. Vamos, Vigita. Galick Roo! Da hora esse ataque no Vegeta também Vamos, Galic Hu de novo Peguei Esse ataque dele é da hora Joga pra baixo E eu vou pra cima, mano Tomou meu galo aqui, vamo todoro Vem, 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 vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Caramba, a luta foi difícil aqui, mas ganhamos A luta foi complicada, mas ganhamos aqui, velho Vamos pegar agora aqui o personagem de DLC Vamos com o Lau Vamos com o Madara E o Majin Bu E vamos jogar aqui contra O chefe, né O Prometeus aqui Contra o Riei E contra o Almarte Boa Vamos lutar aqui Deixa eu ver onde a gente vai lutar Aqui Vamos lutar em Namikusen Faz muito tempo que eu não jogo Jump Force, velho Cê é doido Muito tempo mesmo Tô destreinado Eu vou pra cima Nossa, eu vou carregar aqui Nossa, eu nem sei o meu ataco Mano, é muito apelante, chefe, velho Mano, olha isso, velho Mano, olha isso, velho Mano, olha isso, velho Nossa, é um calter, mano. Que da hora, velho. Mano, que calter lindo esse aqui. Gostei, gostei. Tomo de Madara. Boa. De longe não, velho. Não, velho. Não, velho. De longe não, velho. Não, velho. Muito forte, mano, Madara. Você é louco. Vamos ver. Ai, eu tava carregando. Tentei. Sinta as chamas com o dragão negro. Dragão da chama da escuridão. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tentei. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Certo, não. Eu vou me atingirar. Eu vou te derrotar, seu maldito! 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 Então é isso aí rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui. Só quis trazer para vocês as DLC, todos os personagens que tem no jogo até agora são esses. Muito obrigado por tudo, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis, fui!